Polícia Civil tá realizando uma operação pra combater o tráfico de drogas em Presidente Prudente. Thaís tá ao vivo comigo aqui no nosso BG, na nossa terça-feira. Thaís, boa tarde pra você, seja bem-vinda, bom trabalho como sempre. Traga pra gente essas informações a respeito dessa operação que tá envolvendo aí policiais civis também, do DINTER, né, pelo que eu vi. Alguém já foi preso, o que a gente tem até o momento? Isso, Josu, boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. Policiais civis do DINTER 8, região de Presidente Prudente, estão na Operação Paz para desarticular a Associação Criminosa de Tráfico de Drogas na cidade de Presidente Prudente. A operação pretende cumprir 28 mandados de buscas domiciliares em Prudente, Presidente Prudente e Álvares Machado. Durante as buscas, a polícia prendeu em flagrante dois homens, um de 46 e outro de 22 anos. Outros dois homens, um de 36 e outro de 20 anos e também um adolescente de 17 anos, eles assinaram termo por porte de drogas para consumo pessoal. E o adolescente foi conduzido por ato infracional. A polícia apreendeu drogas como maconha, crack, rachixe, drogas sintéticas, estas e também vários celulares e também uma espingarda de pressão durante a Operação Paz. Essa ação policial, essa operação é coordenada pelo DINTER 8 de Presidente Prudente, mas contou com, claro, a ajuda de vários policiais, um total de 96 policiais, 24 viaturas, policiais de Assis, Dracena, Presidente Venceslau e Presidente Prudente durante toda essa operação contra o tráfico de drogas, não só na cidade de Prudente, mas na região e, claro, com o apoio da Polícia Militar para desarticular essa associação e esses criminosos no tráfico de drogas. A operação continua e a gente, claro, continua acompanhando detalhes lá de Prudente com a Operação Paz da Polícia Civil. Ok, Thais, obrigada pela sua participação aqui no nosso BG. Qualquer novidade você retorna aqui novamente conosco, tá bom?